Tio, ó tio que eu sei fazer, ó que legal isso, ó. Precisa, ó, faz você depois, ó. Ai, a gente fica tonto. Menina, é, senta aí. Mas você tá viajando, você viajou, viu? Eu não viajei, tio, pare de falar. Eu não fui pra lugar nenhum nessas férias, eu não fui. Você tá viajando agora, fazendo essas bobagens aí. Ah, tio, você nem tinha que me lembrar isso. Não tá moloto, não dá pra fazer nada na minha casa, não tem nada pra fazer. Tá maior calor, tá maior calor. Só que meu pai inventou coisas pra fazer, sabia? O que que teu pai inventou? Mas já que não tinha nada pra fazer, sabe o que ele queria fazer? Hã? Cortar grama pelado, tio. Mentira? Aham, eu juro. Teu pai ficou pelado pra tirar grama, pra cortar grama? Não, a minha mãe não deixou ele. Ah, claro, imagina o que os vizinhos iam pensar. Ela não deixou isso por causa dos vizinhos mesmo. Ela falou que se ele cortasse a grama pelado, se os vizinhos vissem, os vizinhos iam achar que ela casou com ele por causa de dinheiro, entendeu? Nada a ver, né? A minha mãe... A minha mãe anda muito estressada, tio. Ah, claro, cortadinho. Com um marido desses. Aí eu falei, mãe, você tá muito nervosinho. Fui lá pra casa da minha avó e da minha avó pra dormir lá. Ah, mas já gostou? Eu fui dormir na casa da minha avó. Eu adorava quando era criança dormir na casa da minha avó, tio. Ah, é muito gostoso, né? Muito. A minha avó, ela faz uma caminha de coberta, de cobertor, assim, do lado da cama dela. A gente doava junto, ela é feliz. Você me lembra, eu também fazia isso. Ô, tio, os dois dormem de arba-jura acesa, viu? Aí daí? Aí, aí que eu vi coisas. Eu vi, eu vi, eu vi coisas. Sabe o que o meu avô fez com a minha avó? Não. Ele começou a passar a mão no cabelo dela, assim, descabelou ela. Aí passou no pescoço. Aí passou a mão no subaco dela. Aí, eu só vendo, né? Esse teu avô é caladinho, hein? Aí ele passou na barriga, nas pernas, foi até o pé, voltou. E a hora que ele chegou na cabeça, ele parou. Aí a minha avó falou pra ele assim, Ai, Gusto, quanto tempo que você não faz isso? Por que que você parou? Sabe o que ele falou? É que eu já achei o controle remoto. Pode botar aqui em mim? Ai, tadinho. Oi, tadinho. Engraçado mesmo. Muito engraçado. A minha avó, a minha avó tá um pouco preocupada com o meu avô. Porque ele é muito velhinho, meu avô, né? Ele é bem velhinho. Minha avó falou assim, que é um perigo, tá um perigo. Porque ele não pode nem espreguiçar, levantar os braços pra espreguiçar, tio. Tadinho, não. Deve ser reumatismo, filho. Não, ela falou que ele não, que é perigoso ele erguer os braços e esticar assim, porque é perigoso Deus puxar ele pelas mãos assim, lá pra cima, tio. E aí ele... O que foi? Pequena, não, menina. Menina, Deus não vai puxar seu avô pro céu. Tudo bem, eu não tô me dando aqui, menina. Por que você tá chorando, menina? Eu falei que essa menica tá sério e eu não tô capaz. Eu não quis ir lá. Eu defina com isso. Eu tô falando que eu não Hail. Mina. Mina. Eu tô convidando a speedup Novom. Minna. Minna. Ai, galera. Para com isso, senta aqui. Senta aqui. Não, 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 você não tá chorando com a do seu avô, nem tá chorando por causa de outras coisas Alguma coisa aconteceu pra você tá chorando Não, sabe o que é tio? É sono, é sorriso Tchau tio, vem embora